Sorteio de 150 dólares no csgo.net pra vocês. Usando o cupom 40major, esses 150 dólares vão virar 210 dólares. Pelo simples fato de escrever 40major, a gente vai ter 60 dólares literalmente pra tentar queimar em qualquer coisa. Parou no pena? Parou no pena. Pena Akira, manda extin sem extinguarde aí no sussurro, por gentileza. Mano, faz o seguinte, divide metade pra outro, pode ser? Ô pena, vamos fazer o seguinte então, irmão, eu vou depositar 150 dólares na sua conta e logo depois eu vou sortear outro de 75. Pô, se você quiser ser humilde, eu vou te dar o prêmio cheio e ainda vou dar metade pra outra pessoa. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40major, que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de noventa. Usando o cupom 40major, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então pra participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Olha, ele já depositou duas vezes usando o cupom 40major, depositou 5 dólares, depositou 1 dólar, agora entrou 150 dólares de presente do salão. Ele não tem skin de cs, ele merece uma faquinha de pelo menos uns 150 dólares. Essa é a Shadow Gamma Doppler. Pra mim é uma das mais lindas que tem. E eu vou em busca dessa faca pra você, meu lindo, e eu tô torcendo do fundo do meu coração pra dar bom. Eu vou tentar 3 vezes aqui com 2%, tá? Não deu certo. Eu prefiro dar mais 4 tiros de 2% do que tentar já de uma vez a faca. Vamos jogar 50 dólares redondos, 24.9% de chance. Eu vou colocar 50.6% de chance. Não deu certo. Vamos resetar a estratégia, 2%. Dois tiros já foram. Terceiro tiro. Eu não vou olhar pro Web Lister nenhum. Vou colocar 64.19% e vou clicar. Tá lá, porra! Porra, pena! Essa faca é sua, irmão! É o rei do Profit. 147 dólares. Essa faca em questão não está disponível. Porém, dá pra pegar uma Shadow Crimson Web ou uma Huntsman Ultra Violet. Eu acho que a Shadow Crimson Web é mais top. Já vou pegar ela aqui agora. Parabéns! O seu trade link tá errado. Já vou arrumar aqui o seu trade link. Você tá com restrição. Ó, pena! Deixa eu te dar a calma. Baixa o aplicativo da Steam no seu celular. Você vai gerar o seu Steam Guard. Tudo bonitinho. E aí, daqui 7 dias... Ou 15 dias. Eu não sei exatamente. É, 15 dias. No dia 10 de dezembro. Você vai voltar aqui no site e vai pegar essa faca. Se essa faca não tiver, você vai trocar por outra faca. Pelo amor de Deus. Não venda. Não tente aumentar o seu lucro. Ou você tá com uma faca de R$776, R$843 ou R$782. Não venda. Nem tenta fazer nada com essa faca. Deixa ela quieta aqui. Se ela não tiver, você troca por outra daqui 15 dias. Agora eu vou em busca de uma luva pra você, irmão. 2 dólares virou uma luva de 70, porra! Você tá com uma faca e uma luva. Você tá com mais de 200 dólares aqui no site. Não vende, pelo amor de Deus. Não vai ter como você pegar no momento. porque você não tá disponível pra receber troca. Porém, não troca. Não venda. Mano, a gente já tá muito no lucro aqui na conta do Pena. E agora eu quero saber, chat. Garanto qualquer skin que vier em caixa. Que aí é 100% de certeza de vir skin. Ou tenta aprimoramento. Eu, Saulo, voto em aumentar o profit do Pena. Deixar a skinzinha ali quieta. Mais o chat que decide. Caixa, 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 caixa. Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40major. Que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major. Você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas. No valor de 36 mil reais. Então pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40major. E preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Eu vou abrir duas caixas bitcoins. A gente vai gastar aproximadamente 14 dólares. Tá lá. A gente ganhou uma P250 e uma InterGray. Eu também quero dar uma skin legal pra ele. E eu vou pegar essa AK com 17% de chance. Ah! Eu falei! Tá lá, irmão. 4 dólares virou 20. Já temos mais de 235 dólares aqui na conta do Pena. A gente já pegou uma AK pra ele. Vamos pegar o M4. Aqui foi ruim. 4 dólares. Porém, 4 dólares vira uma M4 a 1. Essa Nightmare é bonita. Já estamos com 243 dólares. Merda. Essa AK foi... Essa ALP foi bem ruim, tá? Mas será que a gente transforma ela em uma ALP da Cobrona? Eu falei que eu ia pegar ela com 50 centavos. Tá lá. 50 centavos virou uma ALP de 6 dólares. ALP da Cobra. Por Pena não sentir saudade da Cobra. Quando ele for jogar o seu CS, ele vai conseguir pegar na Cobra do mesmo jeito que ele pega naturalmente. A M4 Nightmare, que é muito linda. Imperatriz, não tenho nem o que falar. A SGT Grail, P250 Muertos, Driver Gloves, Queen Jaguar e a Crimson Web Shadow Bag. Precisamos agora de uma Desert Eagle pro Pena. O que vai vir pra ele na caixa de Desert Eagle? Essa Eagle não é totalmente feia, não. 5 dólares. 5 dólares. Pô, vou pegar essa USP aqui pra ele, irmão. Não, vou tentar essa USP, velho. Não é possível que eu vou valir na USP. Garantir a USP pra ele, garantir a USP pra ele. Uma bloc bonita, barata. Essa Blue Fischer é muito linda. É aqui, ó. Tá com 13%. Agora veio. Pronto, tu tá de Eagle, tu tá de USP, tu tá de P250 Muertos, que é uma das mais lindas. Tu tá de SG, tu tá de AK, tu tá de M4. 258 dólares, porém na Steam, acredito eu que tudo isso chega na casa dos 300 dólares. É papo de um inventário de 1.600 reais que a gente fez na sua conta. Só não faça merda. Coloca o Steam Guard no seu celular, é a coisa mais fácil do mundo. Aguarde 15 dias, vem aqui no site e pega tudo. Não vende, não tenta aprimorar. Ai, apertou a condição financeira. Vamos colocar aqui 70%, irmão. 1.000 reais, 1.120 reais limpo na sua mão se você quiser vender todo esse seu inventário. Montamos um inventário de 1.600 reais pro inscrito a partir de um depósito de 150 dólares. Usando o cupom 40MAJOR virou realmente 210, mas o lucro foi superior a isso mesmo com bônus. Ele ainda pode participar do sorteio de 14 facas autotônicas. Mesmo ele já lucrando, ele ainda pode ganhar mais ainda. É só depositar no CSGONETE usando o cupom 40MAJOR e preencher esse formulário GGWP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.